Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. Recentemente eu choquei a família MQN ao dizer que eu nunca tinha testado a paleta Modern Renaissance. Essa paleta da Anastasia é uma paleta super clássica, super bem cotada no YouTube, nesse mundo de beleza. Mas eu nunca tinha testado ela porque, sinceramente, essa paleta de cores dela não me deu aquela vontade de testar. Só que, recentemente, eu acabei comprando ela pra fazer a comparação com a Soft Glam, que é uma paleta que eu achei linda e maravilhosa. E quando eu falei pra vocês no Stories, lá no Instagram, que eu nunca tinha testado a paleta Modern Renaissance, as pessoas ficaram, assim, chocadas, indignadas, algumas eu diria até decepcionadas comigo por eu nunca ter testado essa paleta. E aí, por isso, eu tive a ideia de fazer um vídeo, tipo, me arrumando com produtos clássicos que eu nunca usei, tipo essa da Modern Renaissance. E aí, eu pedi pra vocês recomendações. Eu falei, gente, vocês que me acompanham faz um tempo, tem algum produto muito clássico que vocês nunca me viram usar aqui no canal? E é óbvio que surgiram vários produtos. Então, eu comprei alguns deles que, de fato, eu não tinha testado, coisas que, tipo, sempre quis testar, mas por algum motivo eu não testei. Eu comprei pra gente usar hoje, eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Eu vou mostrar, conforme eu for falando, eu vou mostrar, enfim, enfim, falo o que vocês, os produtos que apareceram, o que vocês falaram, enfim, pra ficar mais divertido. Eu vou começar com o primer, e o primer que mais apareceu foi esse aqui da Make Up For Ever, pra poros. A maioria dos produtos eu não testei ainda, vai ser a primeira vez, o único produto que eu já testei aqui foi a base, a paleta de sombras, eu já testei também. Enfim, vou falando pra vocês. Esse daqui é a primeira vez que eu vou usar. É o Make Up For Ever Step 1, que é o Smoothing Primer. É um primer pra poros, que falaram super, super bem. Ele é bem grossinho, assim, vamos ver. Ele tem uma textura bem siliconada, mas não aquele silicone exagerado, sabe? Que fica meio até escorregadio. Ah, eu gostei da textura dele. Deixa a pele bem lisinha. Ultimamente eu tenho feito muito vídeo, assim, de resenha, essas coisas que eu tenho que meio que... Tenho o mínimo de coisas que eu quero falar, então eu faço umas anotações, e aí eu fico meio... Tipo, tenho que seguir aquele roteirinho, sabe? Faz tempo que eu não sento e faço um vídeo mais espontâneo, então eu tava bem animada pro vídeo de hoje. E ontem eu performei um milagre aqui nesse canal. Eu fiz um vídeo de 3 minutos. Não foram 3... Não. Foram 3 ou 4? Acho que foram 3 minutos. Enfim, menos de 5 minutos é tipo uma coisa inédita pra mim. Inédita. Quando eu editei o vídeo, eu falei, não, não é possível, tá faltando alguma coisa. Porque eu não faço vídeo com menos de 15, e todo mundo fala que é comprido. Então, esse de 3 vai alegrar vocês que gostam de vídeos curtos. O vídeo de hoje provavelmente vai ficar muito comprido pra compensar. Eu vou me dar essa recompensa. Bom, vamos ver esse primer. Ele dá uma bela disfarçada nos poros. Hum, gostei. Ele deixa a pele bem lisinha e os poros bem escondidinhos mesmo. Bem bom. Eu gosto muito do... Do da Dr. Jard, o Pores No More. O Pores No More. E eu tenho gostado muito do Smoothing Primer da Tarte, que é aquele de potinho. Que eu descobri recentemente, mas esse daqui também é muito bom. De base, apareceram 3 bases. Muita gente falou dessa daqui, da Estée Lauder, a Stay In Place, Double Wear, Double Wear Stay In Place. Apareceu muito. E essa base, eu tenho ela já faz uns 3 meses, eu diria. Eu já usei ela umas 2 vezes. Só que eu nunca falei dela mesmo no canal. Então, eu acho que ela vale a pena estar aqui. Foi a base que eu... Eu usei essa base uma vez, há muito tempo atrás. Tipo, 8 anos atrás, quando eu fui fazer testes de maquiagem pro meu casamento. Mas, desde então, ela já foi reformulada. Enfim. Apareceu muito essa da Make Up For Ever. Que eu... Ela tá novinha, eu ainda não usei. Nem sei se essa cor vai ser boa. Mas, é uma base que eu testei a versão HD. Eu nunca testei essa Ultra HD. E muita gente falou pra testar ela. E apareceu muito também essa da Giorgio Armani, a Luminous Silk. Que eu também comprei faz pouco tempo. Mas, eu tenho planos para essas duas aqui, de fazer outros vídeos. Eu quero fazer um vídeo comparando essa com a Power Fabric. Que é a versão mate. Então, eu vou deixar ela pra testar em outro vídeo. E essa daqui, eu também quero testar com a nova. Aquele tint novo da... Da Make Up For Ever. Então, eu vou usar essa daqui hoje. Que apareceu bastante também. Eu acho que se eu fosse chutar, foi a que mais apareceu. Foi essa daqui. Essa base aqui, como eu falei. Ela é uma base muito clássica. Que, do nada, ela apareceu de novo. Tipo, quem é old school aqui no YouTube. Vai lembrar que, tipo, há 5, 6 anos atrás, era tipo... Se você não tem essa base, você não é do clubinho. Porque todo mundo estava usando essa base. E... Aí, de repente, ela sumiu. Aí, de repente, ela voltou. Não sei se eles reformularam. Se eles fizeram uma campanha pra trazer ela de volta. Com influencers. Eu sei que ela voltou do nada. E essa base, ela é realmente uma base muito diferenciada. Tipo, na minha opinião, ela é uma base que, se você precisa de uma base que dure, é essa. Não tem, assim, não tem o que pensar. É essa base. Eu tenho também a Maximum Covered. Que é a versão... Essa... É a versão com mais cobertura dessa base. Mas que, sinceramente, faz muito tempo que eu não uso. Porque essa base em si já tem muita cobertura. Então, aquela... Ela, tipo, fica muita cobertura mesmo. Essa base, ela é aquele tipo de base que você pode dormir de base. Não que eu tenha feito isso. Mas você pode dormir de base e, tipo, fica... A sua pele fica incrível. Tipo, você acorda com a pele incrível. E... Ela é realmente uma base que não sai do lugar. E eu tenho... Eu achei... Como eu falei. Eu testei ela há 8, 9 anos atrás. Quando eu fui fazer o teste de maquiagem do meu casamento. Mas acabou que não foi essa que eu usei. E eu achei ela um pouco pesada. Quando eu testei ela agora, eu achei ela muito leve. Muito confortável. Ela tem os mesmos benefícios. A mesma cobertura. O mesmo... A mesma durabilidade. Mas sem essa questão de ser uma coisa pesada, sabe? Uma base mais pesadinha. Então, ó. Essa é a cobertura dela. Ela dá uma cobertura média alta. E... Você nem sente ela na pele. Passar do outro lado. A única desvantagem é que ela não tem pump. Eu esqueci de comprar o pump. E aí eu sempre fico de comprar o pump e esqueço de comprar o pump. Então, é um... Eu não entendo. Sinceramente, eu não sei por que... As marcas fazem isso. Não faz sentido pra mim. Mas, enfim. Eu achei que essa cor ficou perfeita pra mim. Na câmera, eu acho que ela tá lendo um pouco diferente. Ela tá meio rosada na câmera. Mas, na vida real, ela tá exatamente da minha cor. É a Fresco. O nome da cor. E eu achei que foi o match perfeito. E aí, de corretivo, apareceram dois. E são dois corretivos que eu nunca testei na vida. E fazia muito tempo que eu queria testar os dois. Então, eu resolvi comprar os dois. Porque eu acho que eles têm meio que funções diferentes. O primeiro é esse aqui da Clé Depô. Que é um corretivo, meu, classicíssimo. Que, tipo, todo mundo... As artistas, as celebridades falam super bem. A câmera tá pitando por quê? Não tô entendendo. Não sei o que você quer, câmera. Não tô entendendo. Enfim. Esse corretivo super clássico. Um corretivo de bastão. Ele era bem famoso, assim... Não só entre maquiadores. No YouTube, uma época, ele foi bem famoso. E aí, deixou de ser. Mas continua sendo... Ganhando prêmio, essas coisas. Então, sempre que você testá-lo... Eu achei que a... O range de cores dele é horrível. Muito ruim. O mais claro... Se não me engano, esse é o segundo mais claro. Que é a cor... Elmonde. Se não me engano, é o segundo mais claro. E eu achei que não é tão claro. Então, tipo, se você tem a pele muito clara, talvez você não ache o seu tom. E se você tem a pele morena e negra, eu acho que também não vai ter o tom. É um... As cores disponíveis são bem restritas. E comprei também esse daí, o Saint Laurent Touch Eclat. Que é um corretivo... Sei lá, né? Eu acho que eu nunca comprei ele porque eu nunca entendi muito bem se ele é um corretivo, se ele é um iluminador. Mas é um produto que eu sempre, sempre quis testar. Então, o que eu vou fazer é... Eu vou passar esse como corretivo, assim, nas olheiras. Eu acho que eu vou passar o Touch Eclat mais, assim, embaixo. Porque pelo que eu li, ele é mais... Ele é até um corretivo, mas com pouca cobertura. Enfim, vamos descobrir juntos. Vamos ver quanto tem de corretivo aqui. Essas coisas em bastão, elas vêm muito pouco. E se você usa muito, elas acabam muito rápido. Deixa eu ver a textura dele. Não é super fininho. Vamos ver como ele vai espalhar. Quando você usa um produto pela primeira vez, você nunca sabe o quanto aplicar, né? Vamos ver. Ó, a cobertura dele é bem boa. Ele é bem pigmentado. Olha, eu gostei bastante da cobertura. Ele fica bonito na pele. Ele não fica... Ele dá uma cobertura média. Ele fica bem natural na pele. Deixa eu ver se eu passar mais um pouquinho. Se ele dá uma construída. Quando passa... Ele fica bem pigmentado, mas conforme você vai espalhando, ele meio que vai sumindo. Mas mesmo assim, ó. Uma cobertura boa. Gostei bem leve na pele. Gostei bastante. Agora, eu vou passar o... Touché Claro. Tenho que apertar mil vezes na primeira vez. Aparecer um pouco. Eu acho que esse Touché Claro tem o mesmo problema das cores. Eu achei que a mais clara... Essa, se não me engano, é a segunda também. A mais clara não é muito clara. E a mais escura não é muito escura. Eu acho que ele é mais um iluminador, sabe? Não acho que ele vai cobrir muito. Vamos ver. Vocês que tem o Touché Claro, vocês usam ele como? Como corretivo? Como mais pra iluminar? Vocês viram que ele deu uma... Deixou um aspecto mais vicioso? Ó, diferença de um lado pro outro. Vou fazer agora do outro lado. Nossa, agora eu tava pensando que eu prefiro usar a paleta da Anastasia antes da base. Porque ela é meio aposenta. Esqueci. De iluminador, foi muito difícil eu achar um iluminador que eu não tinha testado. Porque se tem uma coisa que eu me animo, é com iluminador, né? E aí, tipo, iluminador foi bem difícil. Mas aí eu acabei achando um que realmente eu não sei porque eu nunca testei. Que é esse daqui da Colourpop. O Flexitarian. Que ele é bem famoso. Ninguém falou dele. Todos os iluminadores que falaram na pesquisinha que eu fiz no Instagram são iluminadores que eu já testei. Aí eu, sem querer, tava olhando o site da Colourpop e aí ele ficou aparecendo como bestseller, bestseller. E tem uma maquiadora que eu sigo no Instagram que eu gosto muito da maquiagem dela, que ela chama Nanvo. Não, é Nem Vou. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu vou escrever aqui na tela. E ela faz umas maquiagens muito simples, só que com a pele. O foco dela é pele. É aquela pele bem, bem iluminada. Ela até brinca. Ela tem um jargão, assim, que ela fala que... Ela chama as pessoas, os modelos, elas chamam de... Glazed Donut. Alguma coisa assim. Tipo, como se fosse um donut enfiado no... Quando você enfia, tipo, cobertura e ele fica todo brilhante da cobertura. Ela chama as modelos dela de Glazed Donut. E ela sempre... Nossa, eu, tipo, fico um minuto pra contar uma história, né? Por isso que meus vídeos são longos. Aí ela sempre usa esse daqui, esse iluminador da Colourpop. E eu falei, como eu nunca testei esse iluminador antes. Ele é bem clássico, bem bonito. Olha só a intensidade desse iluminador. Muito bonito. Então, achei um que eu não tinha usado. Eu acho que eu nunca tinha usado porque eu acho ele meio branco pra mim. Eu acho ele meio claro. Mas vamos ver. Vamos testar. Nossa, olha só este iluminador. Eu tenho gostado muito desse tipo de iluminador mais glossy. Que é esse iluminador mais espelhado, assim, mais molhado. Que é uma tendência de pele. É uma pele mais... Esse iluminador menos com cara de pó, sabe? Mais reflexivo. E eu tava até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Iluminadores glossy. O que vocês acham? Porque eu realmente tenho optado muito mais por eles do que iluminadores mais... Desses tradicionais, que tipo... Mais metálicos, né? Nossa, eu gostei muito desse iluminador. Ele é da mesma linha de iluminadores. É o mesmo tipo de acabamento do... Como ele chama? É do mesmo tipo de acabamento daquele que eu gosto muito. Que apareceu nos meus favoritos do ano. Da Colourpop, que é o Off Tropic. Só que o Off Tropic, ele é um pouquinho mais escuro que esse. Mas esse aqui é bem bonito também. Nossa, ele é bem maravilhoso. E aí, de pó... Apaixonei por esse iluminador. De pó. Não apareceu nenhum pó que eu nunca tenha testado. Mas apareceu muito esse aqui da Laura. Tipo, clássico, né? Todo mundo acha esse pó maravilhoso. Eu gosto desse pó, mas eu não acho ele... Essa Coca-Cola toda. Mas eu vou usar. Eu já usei ele várias vezes, mas eu vou usar aqui porque não apareceu o outro. Vou usar só na... Na minha zona T. E um outro que apareceu que eu nunca tinha testado. Foi um outro da Laura Mercier, mas o Secret Brightening pra área dos olhos. Esse sim, é um que eu sempre quis testar e nunca testei. E aí, esse aqui da Laura também apareceu bastante. Que é o Secret Brightening Powder. Que é pra área, tipo, embaixo dos olhos. Eu ainda não usei ele. Ele é uma versão baby, desse da Laura. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito desses pós que são brancos. Tá vendo? Esse daqui, ele tem um tintzinho meio amarelado. Esse daqui é branco, branco. Eu acho que eles deixam a minha pele meio cinza. Mas vamos testar. Nossa, sério. Pó em todo lugar. Deixa eu ver, senti a textura dele. Ele é bem, bem fininho. Bem fininho. Sabe aqueles pós que você passa, assim, e parece que você tá pôndo a mão num papel de tão fininho que ele é? Não tô vendo o efeito Brightening dele. Deixa eu ver. Não sei, vamos testar. Pôr um pouquinho aqui na tampa. Nossa, ele é bem fininho. Aqueles que você... Tipo, ele fica voando por todo lugar. E não é o pó em si, sabe? Não é que o pó seja ruim. Eu acho que todos os pós brancos fazem isso com a minha pele. E, tipo, ele fala que é Brightening. Então, eu tava esperando um efeito mais iluminado. E não estou vendo esse efeito. Não seria pronta porque não tenho nada pra mostrar nessa categoria. Usei o meu It Cosmetics Brow Powder Power, que é o, assim, a descoberta do ano até agora. Maravilhoso. E de bronzer vou usar essa paleta aqui da Marc Jacobs, não, da Charlotte Tilbury, que é uma paleta muito clássica que eu tô querendo testar há muito tempo. Ainda não testei. Acho que, se não me engano, acho que foi o primeiro produto que ela lançou, foi essa paleta aqui. Ou um dos primeiros. Eu sei que eu quero testar há muito tempo. E uma pessoa falou dessa paleta só. Outras pessoas falaram outros brunos. Outros brunos, que na verdade eu já até tinha testado, sei lá, não tinha interesse de testar. Então eu falei, é, esse daqui, agora é a hora. Gostei da cor. Ela, teoricamente, é uma paleta de contorno, né? Mas eu acho que você não precisa usar pra contorno, né? Você pode fazer aquele... O Brontour que falam agora, que é tipo um contorno com bronzer, que é um contorno maior, menos definido. Porque ela não necessariamente tem uma cor de bronzer, sabe? Nossa, mas esse iluminador está roubando o show. Olha, eu tô tipo, eu tô assim, minha mão, minha... Aqui tá tipo, pá! Eu achei ele maravilhoso. Porém, eu acho que se você tiver a pele mais escura que a minha, tipo, médio, já vai ficar meio esbranquiçado, sabe? Eu acho que pra mim ele já tá um pouco esbranquiçado. Mas, tipo, dá pra... ele rola. Dá pra fazer. Mas aí você pode usar o Off Tropic, que eu falei que é maravilhoso. Ele é um pouquinho mais escuro e vai super funcionar. Esse daqui, ele é bem brancão mesmo. Se você é bem clarinho e, tipo, tem dificuldade de achar um iluminador que funcione pra você, não precisa procurar mais. É esse, olha só. Olha esse iluminador. Choquei. Eu acho que ele tem um efeito mais, até, mais, assim, espelhado do que o da... O Off Tropic. Porque eu não lembro dele ter um efeito tão, assim, intenso. Vou até pegar ele pra gente comparar. O bronzer é bem bonito. Gostei, ele espalha bem. Me lembra um pouco o Butter Bronzer da Physicians Formula, que foi um que todo mundo falou também. Super clássico. Mas eu já testei, eu falo dele toda hora. Então, acho que nada a ver por ele nesse vídeo. Vou pegar o iluminador aqui pra nós compararmos. É esse daqui, né? Off Tropic. Esse daqui é o que eu sempre falo pra vocês. Desde o ano passado. Que é tipo, lindo, maravilhoso, ó. Esse Off Tropic, ele é um pouco mais escuro. Ele tem um que é mais rodado. Vamos fazer um swatch aqui do lado. Tá vendo, ó? Quando você vira assim, você consegue ver que ele é mais escuro. Esse daqui é bem branco. Mas os dois são bem bonitos e bem reflexivos. Se você tiver a pele mais escura, eu acho que esse daqui vai ficar mais bonito. Ok. Mudando de assunto. Mudei de assunto, né? De iluminador, eu não acho que tenha necessidade de eu usar outro, né? Eu acho que não tem necessidade de eu experimentar esse. Ou vou experimentar por curiosidade. Deixa eu ver. Ele é bem mais sutil. Nem se compara. Ele é bem mais delicado. Ele é uma cor, assim, mais cremezinho, sabe? Ele não é tão clarinho. E, enfim, meio uma pegada, tipo, hourglass, assim, bem delicada. Mas como eu já tô com esse super power, não faz nem sentido eu colocar esse aqui por cima, que não vai acontecer nada. De blush foi, juro, não vou dizer unânime. Teve umas duas pessoas que falaram do blush da Marc Jacobs, que é um blush que eu quero provar há muito tempo, mas eu vou esperar a promoção da Sephora de Primavera. E qual mais que teve? Tiveram umas pessoas que falaram dos blushes da Charlotte também. Teve uns blushes da Nars que apareceram em cores diferentes. Acho que Deep Truth apareceu. Enfim. Mas, assim, foi muito... Tipo, 95% das pessoas falaram desse blush aqui da MAC, que é o Warm Soul, que eu nunca testei esse blush. Eu não sou muito fã dos blushes da MAC regular, mas esse blush, o Warm Soul, ele é da linha Mineralize. Então, é da linha que eu gosto. Se eu conseguisse abrir, quem sabe? Consegui. Esse blush aqui, ele tem bem cara de blush do tipo que eu gosto, sabe? Esse rosinha queimado, meio pêssego, meio iluminado. Acho que vai ser bem um hit pra mim. Todo mundo... Não, mentira, não foi todo mundo. Mas muita gente falou que, apesar de gostar muito desse blush, ele não tem a mesma cor que tinha no passado. Parece que ele foi reformulado e que ele tá mais claro, mas que mesmo assim ele continua lindo, maravilhoso. Então, eu falei, vou arriscar. Nossa, passei demais. Caraca, olha. Esse lado tá super marcado. Engraçado que a câmera tá muito me traindo hoje, porque não tá tão ruim assim. Na vida real não está nada ruim. Queria que vocês pudessem ver. Mas, vamos lá. Caraca, tá com meia hora o vídeo. Gostei do blush. De paleta... Como eu falei, tudo começou por causa da Modern Renaissance, né? Que é tipo uma paleta classicíssima também. Mas, eu já usei ela em dois vídeos recentes. Eu usei ela... Eu mostrei ela comparando lá com a Soft Glam e mostrei ela num vídeo comparando com o Dupe dela, que custa 5 dólares. Então, eu não vou usar ela. Eu vou usar uma outra que falaram muito também, que foi a segunda mais citada, que é a da Too Faced e da Chocolate Bar, que eu nunca tinha usado também. Olha que clássica, olha que neutra. Minha cara essa paleta. E eu até vou usar... Eu não ia usar ela. Eu ia usar a Modern Renaissance, porque ela foi o motivo de eu fazer esse vídeo. Só que, como eu já estou de base, e eu sempre deixo cair muita sombra, se eu usar essa paleta hoje, vai estragar toda a minha cara. Então, eu vou usar essa daqui. Hum, essa de chocolate. Delícia. Bem neutrinha, com uma emoção aqui. Mas o vídeo está tão comprido. Ai, por mim, eu só passava um rima, mas aí não ia ter graça, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer... Olha essa cor, que linda. Deixa eu limpar aqui. Ai, essa cor é bem bonita. É um marrom aqui, meio roxo. Esse aqui, talvez, se eu pudesse combinar com essa cor. Também um marrom mais roxo. Ai, tem o roxo, né? Mas acho que eu não estou tão animada a ponto de usar um roxo hoje. E isso, acho que eu vou misturar... Ai, olha essa que linda também. Bem bonita. Ai, essa daqui é bem bonita. Tipo, em decisão, em pessoa. Nossa, super pigmentada. Essa daqui é meio... Puxa para um ouro velho, talvez. Bem bonita. Eu acho que eu vou usar... Acho que eu vou fazer um olho mais simples com esse tom aqui, ó. Meio... Uma coisa meio monocromática. E eu combino ele com algum marrom. Novidade. Como eu não conheço essa paleta, eu vou dar uma... Fazer um baking aqui, porque eu não sei se ela vai cair. Não sei o que vai acontecer. Então eu vou pegar aquele pozinho que eu usei por baixo. Nossa, comi pó. E vou pôr um pouquinho aqui. Caso esse pó apague meu iluminador, eu ponho mais. Não tem problema. Aqui, ó. Ela não é nada aposenta, viu? Tô aqui batendo. Tipo, bem pouquinho, na verdade. Um pouquinho de nada. Vou marcar o côncavo. Esse é outro... Outro dia eu mostrei para vocês... Hum, chocolate. Tá voando um chocolate aqui na minha frente. Outro dia eu mostrei para vocês um pincel da Elf, que eu não vivo sem, naquele vídeo de produtos que eu não vivo sem. E esse é o outro que eu não vivo sem, da Elf. Também chama Flawless Concealer Brush, mas eu uso ele, apesar de falar que é para corretivo, eu uso ele para o côncavo. Ele é bem gordão, assim, mas ele é bom porque ele faz um côncavo bem difuso, sabe? Mesmo meu olho sendo pequeno, eu acho que ele funciona. Acho ele muito bom. Eu já até usei ele para corretivo, mas eu não gosto desse tipo de pincel para corretivo. Eu já usei para passar pó embaixo do olho, também funciona. Mas é um pincel muito, muito bom. E custa acho que 5 dólares. Tenho vários espalhados por aqui, porque ele é muito excelente. Tá, dei aquela marcadinha básica. Aí agora eu vou pegar essa cor aqui. Cadê ela? Eu perdi ela. Essa daqui? Não, essa daqui? É. Vou pegar essa cor aqui, que é um marronzinho, e vou passar com o dedo para dar aquela intensidade na pálpebra. Vou deixar o cantinho interno e essa parte externa mais sem produto, porque eu vou usar outras sombras. Gente, a Too Faced, ela faz uma coisa assim com cheiro, que você que tipo tem vontade de comer. Eu fico com fome quando eu uso as maquiagens da Too Faced. Tipo, eu quero muito um chocolate agora. Tá, ok. No comecinho do olho, eu vou passar... Deixa eu ver se eu vou passar esse dourado aqui. Esse dourado ou esse aqui. Hã. Tô em dúvida entre esses dois aqui. Não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Deixa eu fazer. Tô em dúvida entre esses dois aqui para o cantinho interno do olho. Um douradinho ou um mais rosado? Acho que vou... De dourado. Vou passar ele só no cantinho aqui. Dá uma juntadinha. Gente, eu espero que eu vou usar esse roxo aqui. Esse marrom meio roxo. Com pincel bem chanfrado. Essa paleta, ela é bem... Sem bagunça, sabe? Ela quase não caiu nada aqui. Ó, tô tirando aqui o pó do olho. Ele deu uma apagadinha no iluminador. Mas eu vou pôr mais. Vou pôr mais. E aí eu vou pegar aquele mesmo marronzinho que eu fiz o côncavo mais escuro. Marronzinho roxo. Vou passar aqui embaixo. Ligando. Conectando com... Esse aqui. Nossa, eu pessoalmente... Eu não sei fazer maquiagem no olho sem esfumar embaixo. Eu acho que esse esfumado embaixo fica tão bonito. Eu gosto muito. E eu gosto de descer bem ele, sabe? Eu acho que ele fica bem bonito. Vou pegar com o mesmo pincel esse aqui marronzinho que foi o que eu fiz no côncavo e vou dar uma esfumada mais pra baixo ainda. Eu achei que essa cor aqui do meio ela não tá muito... aparecendo, sabe? Tá parecendo uma cor só. Então eu vou pegar com o dedo espirrar um pouquinho de Fix Plus e ver se dá uma intensidade. Eu vou pegar aqui o douradinho Fix Plus nele. Sempre dá uma intensidade, né? Pra minha surpresa a máscara de cílios que mais apareceu foi a Day Are Real da Benefit que é uma máscara que pessoalmente eu não acho muito boa porque eu acho que ela arranca os meus cílios. Simplesmente por isso eu acho que ela é muito difícil de sair. Então eu não gosto muito dela. Apareceu muito também essa daqui da Benefit a Roller Lashes e apareceu muito várias da Maybelline. Só que como eu tô com muitas máscaras abertas eu não queria comprar uma outra porque máscara é uma coisa que você tem que jogar fora todo mês cada dois meses. Eu resolvi usar essa daqui mesmo. E eu sempre uso uma camada desse da Lancome o Seals Boosters XL que ele dá além dele ser um primer tipo, dá mais volume eu acho que ele meio preserva os cílios, sabe? Não deixa maltratar pode ser totalmente psicológico mas eu acho que quando eu passo ele meus cílios saem mais fácil, sabe? A máscara não cai cílios. E por último de batom uma marca que falaram muito pra testar foi essa daqui a Nude Sticks essa marca ela já tava no meu radar ela é uma marca que faz coisas em bastão eles fazem tudo tipo, batom em bastão corretivo em bastão coisa pra contornar em bastão não sei se eles têm blush mas enfim é tudo nesse formato lápis e eles vêm nessa lotinha que é bem bonitinho, né? Eles vêm nessa embalagem a cor que eu comprei é a Blossom e falam que esse batom dura muito na louca vamos ver eu não sabia que ele era um nude tão claro acho que vai funcionar e aí o que vocês acharam? ele é bem cremoso mas eu acho que ele vai secar porque se ele é um batom de longa duração eu não acho que ele vai ficar cremoso, né? mas é bem bonito e aí? passa mais iluminador ou não? nossa, ele tava meio queimando minha boca sabe esses batons de aumentar o lábio que fica meio não sei se ele tem essa uh, tá bem pinicando deixa eu usar e esse é meu look final com os produtos clássicos que eu nunca tinha usado gostei muito de tudo que eu testei a única coisa que eu fiquei meio é... foi esse aqui da Laura esse eu não comprei de novo com certeza eu acho que esse tipo de pó não funciona pra mim prefiro um pó mais amarelinho de destaques assim, com certeza o que eu mais gostei foi esse iluminador eu achei esse iluminador muito bonito eu achei o efeito dele na pele bem maravilhoso isso porque ele tá meio apagado, né? mas ele é bem bem espelhado se você tá procurando um iluminador que dá pra ver da lua procura esse daqui uh... gostei muito desse corretivo também achei que ele tem uma textura bem boa um acabamento cobertura bom um acabamento bonito essa base se você tá procurando uma base que você quer que dure é essa não tem outra não tem outra é essa o que mais? eu gostei da base o blush eu achei ok gostei essa paleta eu achei ok também é uma paleta bonita mas eu achei que ela pra pigmentar ela precisou daquela forcinha do Fix Plus sabe? o primer é muito bom vamos ver como ele vai fazer a minha maquiagem durar durante o dia mas eu achei que ele deixou sabe? deixa bem lisinha a pele gostei o batom eu gostei bastante dele eu gostei muito da cor ele secou agora tá bem sequinho não transfere e a única coisa é que quando eu passei ele ele tipo pinicou bem no meu lado então não sei se sou normal agora parou mas se ele durar o quanto falam que ele dura mesmo eu achei ele ótimo e isso né acho que eu falei um pouquinho de cada coisa espero que vocês tenham gostado desse vídeo como sempre vou deixar tudo listado aqui na caixinha de informações as cores das coisas que eu usei vou deixar os preços também muita gente comenta aqui nos comentários que eu não falo preço não ponho o preço no vídeo mas eu sempre ponho aqui embaixo só porque é mais fácil pra mim colocar na caixa de informações do que colocar no vídeo então sempre que você quiser saber o preço de alguma coisa vai lá na caixinha de informações que nos últimos vídeos eu tenho colocado então espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar um joinha se inscrever no canal se você não for inscrito sugestões de vídeo sempre é bem vinda deixa aqui no comentário que eu adoro receber essas sugestões de vocês um beijo vejo vocês na próxima tchau tchau pessoal tchau tchau tchau